O governo Terra Feliz faz entrega de equipamentos e uniformes a Brigada de Incêndio de Valença do Piauí aqui na sede da Secretaria Municipal de Obras e aqui ao lado do secretário municipal, vice-prefeito Rubens Alencar a importância de se estar renovando esses equipamentos e dando mais condição de trabalho a este grupamento que é tão eficaz e que tem um trabalho muito indispensável na sociedade valenciana Com certeza Batista, não é só uma importância simples não é uma vontade, não querer, é uma necessidade imperiosa de se dar todo o apoio, renovar esse contrato é um fato, só falta ser consumado com certeza dada a importância de todo o trabalho que a Brigada já tem mostrado e comprovado e todo o resultado positivo salvando vidas, salvando patrimônio dando a simples segurança da sua presença de que não vai acontecer algo tanto a Brigada ela traz o socorro na emergência mas ela também traz a prevenção do acidente então é muito importante, eu fiquei muito sensibilizado as colocações aqui foram oportunas, foram impertinentes o carro, essa comungação, essa possibilidade de fazer essa parceria com a secretaria, com a estrutura do município para os momentos de urgência assim como a sua colocação que se faz necessário para que as pessoas possam estar divulgando a tempo a contento, da maneira mais pedagógica para se trazer realmente o conhecimento e formar a população e informar a respeito de tudo que está sendo feito em benefício dela então a gente fica feliz com a presença da TV da rádio, de todos os portais e pedir também a colaboração da população porque elas são assistidas mas elas também podem se ajudar nos momentos difíceis é o momento da solidariedade onde tem o bombeiro, a Brigada que faz, entendeu, acontecer que dá a sua própria vida que enfrenta as maiores dificuldades em nome e na defesa de nossa gente é muito importante receber esses equipamentos sempre vai ajudar nas ocorrências que tem o entendo de melhorar a quantidade de incêndio durante o BR-Obró período de julho, em julho e em diante vai aumentar os incêndios e sempre é bem-vindo receber materiais que a gente possa estar debelando o fogo cada vez mais rápido para não estar deixando prolongar o incêndio e levar mais dia para a gente estar controlando o incêndio para não estar dando prejuízo à vegetação, ao meio ambiente e à poluição do planeta Em termos de deficiência também vocês enfrentam alguns problemas de ordem de trabalho enfim, como é que você acentua isso e o que é que falta realmente para que vocês possam também continuar fazendo esse trabalho? A gente está sofrendo muito com falta de veículos para deslocamento, para estar atendendo as ocorrências e cada vez materiais para melhorar para a gente estar finalizando as ocorrências com grande prestígio para cada vez estar atendendo a população de forma melhor Obrigado Aqui ao lado do Alexandre Alexandre, você que já comandou essa brigada mas tem um contrato, né? Como é que a expectativa da renovação desse contrato para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho? A nossa expectativa é grande, né? Porque aqui todos nós temos família, né? Dependendo muito desse trabalho e a gente gosta do que a gente faz Independente de valores a gente quer sempre estar aqui atendendo a população valenciana ganhamos uma grande admiração da população e eu acho que Valença precisa desse trabalho e a gente também E sobre a doação desses equipamentos sempre mais equipamentos, mais uniformes mais condição de trabalho? Isso, melhoram um pouco, né? A questão do nosso trabalho, né? Equipamentos aí que vão nos auxiliar durante essas ocorrências de incêndios florestais, né? Que ajudam no contingente e ajudam muito a questão do fardamento, né? Porque a gente precisa muito porque geralmente a gente vem trocando semestralmente esses equipamentos a ser fardamento Nós sabemos a importância que os brigadistas têm para o nosso município Eles lidam com vidas, né? Então, por que não a gente trazer esse aparato esses materiais que hoje foi um complemento a mais para que eles tenham o mínimo possível de condições de estar atendendo a população Porque como eu frisei aqui anteriormente eles não trabalham só com a questão de incêndio É salvamento, né? Captura de animais É nocivos É a sociedade Então, hoje nós fizemos um complemento a mais do que eles já tinham, né? A gente já vem aqui fazendo algumas doações desde o início da formação desses brigadistas onde já foi entregue abafadores bombas costais hoje é um complemento com mais bomba costal O uniforme deles também Estamos renovando essa questão dos uniformes Turbo, soprador, motosserra, machado pá, inchada, ciscador, pé de cabra Uma diversidade de equipamentos que a Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o nosso prefeito Marcelo Costa com o apoio da nossa Secretaria de Obras com o nosso secretário e vice-prefeito Rubens Alencar A gente está trazendo esses equipamentos para estar municiando esses brigadistas para numa ocasião como foi falado aqui anteriormente Cada ocasião requer um tipo certo de material Nem em todos os lugares eles conseguem acessar com o carro-pipa que é um caminhão de grande porte Então, eles têm que adentrar a mata com a bomba costal turbo-soprador, abafador e assim vai Então, cada tipo de ação requer um tipo de equipamento Então, a gente está fazendo por onde não deixar faltar nenhum tipo de equipamento para que eles também não possam faltar na resolução de alguma ocorrência